E aí galerinha, hoje nós vamos aprender a música de casamento. Não tinha feito antes porque essa música é um pouco mais difícil. Nela você tem que saber fazer toda a escala de Dó, além do Fá sustenido. Além disso você tem que aprender a fazer o arpejo de Dó. Então vamos lá. Você percebe que o arpejo são essas notas, Dó, Mi, Sol e Dó. No caso você tem que conseguir levantar esses dois dedos e depois esses dois. Eles ficam separados assim. Então vamos fazer mais uma vez, só que agora mais lento. Por esse vídeo é isso. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e aguarde o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.